Seja bem-vindo ao nosso canal Venho para mais uma notícia. Infelizmente morre ator famoso da série Harry Potter e Star Wars deixando os fãs arrasados. Mas antes peço a vocês que são novos em nosso canal, se inscrevam, ative o sininho de notificações, deixe o like, vamos à notícia. Infelizmente faleceu um grande ator, morreu após desmaiar ao lado de fora de uma estação de trem. Estou falando do ator Paul Grant, ator que fez participações em Star Wars. E Harry Potter. Ele foi levado ao hospital onde foi constatado morte cerebral, ele tinha 56 anos. Grant interpretou um Evoque em Star Wars, episódio VI. O Retorno de Jedi, um Goblin em Harry Potter e a Pedra Filosofal, e fez parte do Goblin Corpse, no filme Labirinto, a Magia do Tempo, ao lado de David Bowie. Nesse, o artista também foi dublê do personagem Oggy, interpretado por Shari Vazer, com a voz de Brian Hanson. O ator deixa duas filhas um filho. Muito triste se vocês conheciam esse querido ator Paul Grant. Deixe aqui nos comentários. Se você recorda também do filme Harry Potter, fica aqui os sentimentos aos familiares e que ele descanse em paz. Deixe o like e te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.